Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 27 do primeiro ano do ensino médio, vamos continuar o conteúdo de, ainda falando sobre fluidos, características dos fluidos, e hoje basicamente sobre a equação fundamental da hidrostática e pressão atmosférica. Primeiro eu trouxe o teorema de Steven, que está enunciado aí, que diz assim, a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, quer dizer que ele está em repouso, é igual ao produto entre a densidade dos fluidos, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Então, a partir desse enunciado tem a equação, o chamado de teorema fundamental, ou lei de Steven aí, que é o teorema fundamental da hidrostática. Ao longo da aula nós vamos compreender como que se dá, como que se dá esse processo de compreensão aí da hidrostática e como que se aplica a equação a partir da variação dessas grandezas em que se apresentam no enunciado. Então, lembre-se, nós estamos falando aqui de fluidos, ou seja, nós estamos falando de corpos com estado de agregação diferente de um sólido, nós estamos falando de líquidos e gases, que são aqueles corpos que têm capacidade de escoar, não tem uma forma definida. Relembrando aí, mais uma vez, falou de fluido, tem pressão atuando nesse corpo, aí eu trouxe o exemplo desse balão, e aí tem uma pessoa que está furando ele, e aí se você observar no alfinete, ele vai pegar somente uma pequena área, e uma pequena área significa que tem uma pressão muito grande. Como que você pode verificar isso? Olhando a equação que está ao lado, que diz que pressão é igual à força sobre a área. Você verifica que a área está dividindo ali na equação, o que quer dizer que ela é inversamente proporcional ao valor da pressão. Quanto maior for o valor da área na qual se aplica essa força, menor a pressão. Se essa área diminui, então a pressão aumenta e vice-versa. É por isso que quando fura um balão, quase sempre ele estoura. Isso porque a área do orifício é muito pequena para muita pressão, ou muito ar querendo sair de dentro do balão. E aí o material vai romper, tendo em vista essa pressão ser muito grande. Outro exemplo onde a gente pode verificar ainda a pressão, é aqui nessa figura. Tu verifica que tem pessoas atuando força, essa força é a força peso, é a força da massa da pessoa, em função da gravidade que está atuando ali, atraindo isso. Só que a área muda, uma está em pé, ou seja, a área da superfície na qual ela está pisando é menor, e o outro está deitada, a área é uma área muito maior. E a gente viu que varia a área, a pressão também vai mudar. E isso é o que vai fazer, por exemplo, uma pessoa afundar ou não em uma área movediça. Podemos verificar a pressão chamada de hidrostática, que é aquela pressão que atua nos fluidos, nesses corpos que estão em equilíbrio, que são fluidos que estão parados, por exemplo, dentro de um recipiente. E eles são essas substâncias capazes de escoar, se tiver em movimento ali, ou se tiver um recipiente para, digamos, prendê-lo, eles vão ficar dentro desse recipiente. Quando esses fluidos encontram-se a certa altura, eles produzem pressões proporcional a ela. Ou seja, além dessa pressão, ou do fluido variar de acordo com, ele ter uma pressão também, ele varia de acordo com a altura. Então você verifica que tem copos aí com diferentes quantidades de água, e aí a pressão varia em cada um deles. É a mesma substância? Sim. Quer dizer que tem a mesma densidade, por exemplo? Sim, mas o que acontece é que a altura ou a quantidade de água ali é diferente. Ou seja, a pressão pode variar também de acordo com a altura. E aí relacionando essas grandezas, nós temos a equação, chamada de equação da hidrostática. Então essa pressão ali, ela vai depender da densidade do fluido representado pelo D, vai depender também da gravidade local, se tiver aqui na Terra, é o valor da gravidade da Terra, que é uma aceleração, e também vai depender da altura. Tu verifica na imagem que tem um recipiente com água e tem vários orifícios. E tu verifica que esse orifício vai derramar água, porém a água vai cair em distâncias diferentes em relação ao recipiente. Isso por quê? Porque a pressão que atua no orifício ou na área do orifício, a pressão de saída, ela muda em cada um dos orifícios, e ela vai mudar justamente por conta dessa altura. Então é isso que é responsável por fazer a água cair em posições diferentes. Tu verifica que é o mesmo material, então não mudou densidade, tu verifica que ele não foi levado para um outro local, ou seja, ele não está submetido a uma gravidade diferente, mas só por conta dessa altura ali vai dar uma pressão final diferente. E aí nós temos a equação P igual a DGH. Uma das aplicações, por exemplo, de fluidos no estudo da pressão, é por exemplo, o sistema de amortecidores na parte da hidráulica, e aí tu verifica que ele está relacionando ali o volume, esse aumento e essa diminuição de volume naquela massa ali, tem a ver com a pressão que é exercida, e pressão também é inversamente proporcional ao volume. Tem dois materiais, e aí ele desce e sobe, desce e sobe. Isso fica variando e é muito utilizado, por exemplo, em pistões, de motores, em várias áreas. Mas, por exemplo, o próprio amortecedor também pode servir para ajudar nessa parte de compressão, de redução de volume, e aí ele aumenta a pressão e o amortecedor sobe novamente, por exemplo. E aí tem a pressão atmosférica. Essa pressão aqui todos nós estamos submetidos a ela, pelo fato de estarmos na Terra e aí ter a camada atmosférica em volta da Terra. Essa camada é uma camada de ar, e aí o que acontece é que tem quilômetros e quilômetros de ar em cima de nós, e o ar é capaz de exercer também uma força. O ar é uma massa, é invisível, a gente não está vendo, mas é capaz de sentir, por exemplo, se ele estiver em movimento, que aí vai ser o vento. Então o que acontece? Quilômetros e quilômetros de ar sobre a gente está exercendo uma força. Como é uma massa e a gravidade está atraindo ele, nós temos então a força peso, que ela relaciona massa e gravidade. E aí o que acontece é que o ar vai exercer essa pressão nos corpos, nós vamos chamar então de pressão atmosférica. Ela já tem um valor definido, é um valor que a gente pode chamar de 1 atm, e aí você verifica que a pressão tem várias unidades. Ela pode ser dada em atm, 1 atm, quer dizer, 1 atmosfera, e pode ser dada em pascal também, 10⁵ pascal, quer dizer a mesma coisa que 1 atm. Inclusive a pressão pode ser dada em milímetro de mercúrio. Essa ideia de 1 milímetro de mercúrio foi por conta do experimento que foi feito, e a partir daí, foi um experimento feito com mercúrio, e a partir daí que surgiu a unidade do mercúrio. Isso ainda é utilizado na área da saúde, por exemplo, se for falar de pressão arterial, principalmente. Uma coisa importante para você entender ainda, que depende da altura, é que 1 atm de pressão é a pressão atmosférica ao nível do mar. E o que acontece é que quando vai subindo, ou quando vai aumentando essa altura, a pressão, ela tende a diminuir. Isso por quê? Porque a quantidade de ar que está em cima, se for uma pessoa, a quantidade de ar que está em cima da pessoa também diminui. Então o valor dessa pressão é diferente. E se a gente pegar um dos pontos mais altos, no pico do Everest, tem o valor dessa pressão de 0,3 atm. Então aumentou a altura, nesse caso a pressão diminuiu. E o teônimo de Steve, ele vai relacionar aí essas diferenças de pressão baseadas já naquelas características conhecidas, como densidade, aceleração gravitacional e altura desse material. Só que ele vai relacionar, se tu verificar na equação, tem duas pressões. Ele vai somar as características que já vimos, mas ele vai somar isso com outra pressão, que é a pressão atmosférica. E ele tem a ver também com a chamada de pressão absoluta. Então a pressão, por exemplo, no fundo de um recipiente, chamada de pressão absoluta, será a soma da pressão hidrostática. Lembrando, a hidrostática é dada por DGH. Então já tem essa parte. Mas ainda vai somar com a pressão atmosférica. Por quê? Porque nós vimos que o próprio ar exerce força nos corpos. Então se tem um copo com água, é o valor da pressão calculada por DGH, não é, por exemplo, a pressão absoluta. Isso é o valor da pressão hidrostática. É o valor associando as grandezas desse fluido, que pode ser um líquido, por exemplo. Mas lembre-se que a atmosfera também está exercendo uma força ali nessa área desse material. Ou seja, você precisa somar essa pressão atmosférica com a pressão hidrostática e ter um valor total. Esse valor total a gente chama de pressão absoluta. E ainda tem, por exemplo, a própria pressão arterial, que vai tratar também de forças sendo aplicadas, só que no caso são forças aplicadas nos vasos sanguíneos, quando o coração está bombeando sangue, aí para que continuemos bem e em vida. Essa pressão pode aumentar, pode baixar, mas basicamente é o quê? É a força que o sangue faz nas paredes dos vasos ali. E aí pode ter uma série de problemas, por exemplo, se esse fluxo não estiver ocorrendo corretamente. Eu trouxe duas questões para a gente exercitar um pouco a respeito desse conteúdo de pressão aí que pode ser aplicado em várias áreas. Vamos verificar a primeira. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido aos intensos tráfegos de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema é a compactação do solo, é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. O que tem que mudar nesse pneu para que reduza essa compactação e automaticamente tem uma produção melhor das culturas? É isso que a questão quer saber. Então vamos analisar a primeira opção. Diz, os pneus substituídos, desculpa, precisam ser largos, reduzindo a pressão sobre o solo? Opção B. Serão estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo? C. Largos, aumentando a pressão sobre o solo? D. Estreitos, aumentando a pressão sobre o solo? E a E. Altos, reduzindo a pressão sobre o solo? A verdade é que a explicação está na pressão, se vai aumentar ou se vai diminuir. E aí no caso a gente quer que a pressão diminua. Mas vamos pensar lá na equação que a pressão vai relacionar duas grandezas. A força aplicada, essa força é aplicada em uma área, a distribuição dessa força aplicada em uma área. Então esse pneu precisa ser o quê? Você tem que relacionar a área da força aplicada com a pressão. Para diminuir a pressão, o que tem que acontecer então com a área? Lembra que na equação, pressão é inversamente proporcional à área. E para não diminuir, o osso tem que aumentar. Ou seja, os pneus precisam ser mais largos para que quando passem, eles ocupem uma área maior. E ocupar uma área maior, ou exercer força sobre uma área maior, significa reduzir o valor da pressão aplicada neste local. O que faria com que as culturas, a produção, melhorasse a E. Então a gente tem como opção a A. Os pneus precisam ser mais largos, e isso vai fazer com que a pressão reduza. Então vamos recapitular a aula de hoje? Nós falamos sobre a equação da hidrostática, que é aquela que associa a densidade de um material com a gravidade, a aceleração gravitacional, e a altura também pode influenciar na pressão exercida sobre o material ali, que é uma força na distribuição de uma área. Mas vimos também que a própria atmosfera, ou o ar, essa camada de ar que está sobre nós, exerce também uma força que pode interferir ali em algumas situações. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduq, para verificar esses e outros conteúdos, além de atividades. E eu te espero aqui na próxima. Obrigada. 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 Obrigada.